Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os assessores presentes, telespectadores que nos assistem através da TV Câmara, pela internet, pelo Facebook, o público presente aqui na galeria, o Gisto Pitoresco, o Zé Roberto, o Odilo ali do Jardim Paraíso, os demais aí presentes, bom dia a todos. Bom dia ainda, faltam cinco minutinhos. Com a graça de Deus estamos aqui mais uma vez, mais uma sessão, mais um dia, sempre que a gente acorda e abre os olhos e tem o dia inteiro pela frente, então a gente tem que agradecer, porque é sempre uma vitória. Eu gostaria de falar um pouquinho também aqui a respeito do IPTU, e acho bem válido essa palavra do vereador Arildo Batista, quando citou da prorrogação, acho que é muito importante, poder pensar nesse momento, já que o Correio está em greve, e muitas pessoas não têm acesso para poder ter seus carnês em mãos para poder fazer esse pagamento, seria importante a prorrogação desse prazo para que as pessoas possam até mesmo pagar a parcela à vista com desconto, porque senão vai vencer esses carnês, esse vencimento de muitas pessoas por falta de acesso a esses carnês. Quero cumprimentar também o meu amigo ali, do lado do Odilo ali, eu não me lembro o nome dele agora, tudo bem? Mas eu conheço ele, sim, de vários eventos aí, que o senhor está sempre participando. Bom dia para o senhor também, viu? Se bem-vindo à Casa do Povo. Eu queria mandar um abraço especial e até parabenizar o Marcelo da Secretaria de Esporte, que ontem iniciou no Jardim Paraíso, Odilo, a aula de dança lá, rapaz, foi um evento e tanto, rapaz. Olha, teve mais de 100 pessoas, vereador, mais de 100 pessoas. Então, eu já deixo aí até uma outra cobrança aí também, que isso se estenda por mais dias, pelo menos mais um dia por semana para atender aquela comunidade. Mas, olha, eu tenho até uns vídeos, não deu para colocar aqui também. Tinha, não é? Então, mas bombou, rapaz. Muito mais de 100 pessoas ali. E a vontade deles é que tenha mais dias para poder atender melhor as pessoas. E isso é o exercício. E o exercício, a gente sabe, que é saúde. Sem dúvida, é bem-vindo esses eventos para as comunidades. Que isso possa se estender por outros bairros da cidade de Jacarei também. Então, parabéns ao Marcelo, secretário de Esporte, que levou esse evento para o Jardim Paraíso. Sem dúvida, muito bem aceito pela comunidade. Agora, como muitos já falaram aqui um pouquinho do 22 de abril, também quero registrar a minha passagem por lá, pelo 22 de abril, onde passou lá o vereador Valmir, o Abelino de Madureiro, o Adébal Sodré, teve também o Valmir do Parque Melua, já citei, assessoria da doutora Márcia, do doutor Rodrigo Solamão. Então, precisa ver a felicidade daquele pessoal lá do 22 de abril, com a conclusão quase que total da pavimentação daquelas ruas de lá. Ali vai ficar apenas uma rua, até que questionei o prefeito por que não faz uma rua tão pequena. A gente sabe que o investimento lá é grande por causa de uma contenção que tem que ser feita, mas eu acredito que o prefeito vai avaliar e terminar. 100% daquele bairro ali, com certeza, vai beneficiar aquelas pessoas de um bairro tão carento que é o 22 de abril. E ali, o pessoal do Jardim Paraíso, esse ano, se Deus quiser, sai também do Jardim Paraíso, do Jardim do Marquês e do Parque dos Príncipes. Já tive em conversa com o prefeito várias vezes, falou, esse ano a gente consegue terminar aqueles asfaltos de lá também. Muitas vezes, quando a gente fala aqui de um bairro, a rede social, por exemplo, outras pessoas reivindigam. E o meu? E o nosso? E o seu? Que é o Paraíso, no caso? Não, isso já está em conversa com o prefeito, diz que vai sair sim esse ano, se Deus quiser. E uma notícia melhor ainda, não vai cobrar do pessoal. Então, isso é muito importante. Não vai cobrar. Não é justo o pessoal esse tempo inteiro morando em uma situação precária daquela e chegar e ainda querer tirar a calça pela cabeça e cobrar o pessoal. Então, não vai ter cobrança disso. Vai ser uma coisa que a prefeitura vai bancar. Então, a gente está aí acompanhando, fiscalizando e cobrando também para que isso aconteça o mais rápido possível. Agora, passando mais uma também. E aí eu quero falar da reunião, Odilo, também você esteve junto lá no Educa Mais, onde a gente... O assunto principal foi o aumento da passagem dos ônibus, da JTU. Então, juntou ali, não tinha tanta gente, porque a gente sabe que as pessoas não gostam mesmo, da verdade, de participar de reunião, mas as poucas pessoas que estiveram ali, o próprio Odilo estava presente, representaram muito bem o bairro. E o questionamento é, passagem de ônibus para 5h13, um absurdo que nenhum dos nós, nós vereadores aqui, não concordamos com esse aumento absurdo. Fizemos até uma moção de repúdio, vereador, enviando aí para o executivo, acredito que até para a JTU também, que não aceitamos esse absurdo. E a população do Jacareí pode ficar tranquila que não vai ter esse aumento absurdo na passagem do ônibus. Não vai ter. Não vai ter, porque não é justo. Não é justo. Então, a população tem que estar unida, por isso que é importante essas reuniões, esses encontros, que é dali que a gente percebe o descontentamento das pessoas com relação a um aumento abusivo do tipo que a JTU está querendo. Então, acho que a população do Jacareí não merece isso. Porque eu me baseio por um pacote de arroz, ainda citei na reunião, vereador, que hoje teve uma promoção há pouco tempo no meu bairro de um pacote de arroz, custa R$ 8,00 e alguma coisa, R$ 8,00 e pouquinho. Não chegava a R$ 9,00 o pacote com 5 quilos. Então, a passagem hoje de R$ 4,00 e R$ 10,00, a pessoa pega no bairro e vai até a cidade, e, puta merda, se eu for de bicicleta ou a pé, eu consigo comprar um pacote de arroz? Exatamente. Aí a JTU fala assim, puxa, mas nós estamos perdendo passageiros, mas por que será que está perdendo? Por que será? Eu vou optar para fazer a minha caminhada, para ir de bicicleta e outros meios de transporte. A gente sabe que tem outros meios de transporte muito mais baratos do que a própria passagem de ônibus. Eu não vou citar o nome aqui, mas todos conhecem, sabem disso. Então, é um absurdo esse aumento que eles estão querendo, que nós não vamos concordar, e, sem dúvida, a população não vai passar por essa situação, porque não vai chegar a esse valor, que a gente tem certeza disso. Conte-se com o apoio desse vereador e dos demais aqui, que estaremos contra esse tipo de aumento absurdo, vindo do JTU, seja lá de um outro setor qualquer. Quando citamos o IPTU, a gente tem aí um exemplo que o prefeito, por segundo ano em seguida, não vai cobrar aumento do IPTU. Isso está, de certa forma, até beneficiando as pessoas, que são merecedoras desse desconto. E por que, no outro caso, o JTU, por exemplo, é querer tirar a calça das pessoas pela cabeça? Pelo amor de Deus, eu não concordo com isso. Então, fica aí a minha indignação com relação a esse aumento. Estamos solicitando à Prefeitura de Jacareí, e aí o setor competente, com relação àquele posto, a cobertura daquele posto de gasolina ali na Rua Barão. Teve munícipo ali da Redondeza que nos procurou e questionou aquela coisa feia que está ali, aquele moe de ferro ali, que a qualquer momento ele despenca mais ainda. E a preocupação é se tem ali algum morador em situação de rua que acaba se infiltrando ali para dormir, fazer as suas necessidades, e aquele negócio vem a cair mais uma vez e poder acontecer um acidente bem mais pior. Graças a Deus, nesse caso aí de ter caído, não machucou ninguém, porque não tinha ninguém por perto, mas estamos pedindo à Prefeitura que entre, sei lá, em contato com o proprietário, a própria Prefeitura, alguém tem que retirar aquele destroço de lá que não pode ficar daquele jeito na situação que está. Então estamos pedindo aí ao pessoal da Prefeitura, através dos setores competentes, que vejam, avaliem aí essa situação e vamos dar um jeito naquela situação ali, porque está muito feio ali, enfiando aquela parte da Rua Barão do Jacareí, esquina com a Rua Tibirissá, se não me engano. E agora sim, eu não estive presente porque eu tinha um outro compromisso, mas quero parabenizar a dona Maria Helena, lá do Jardim Colônia, de novo ela assumiu a presidência da Associação de Morador, lá do bairro Jardim Colônia, e ali está o dia da posse dela, até eu pedi para o meu assessor me representar lá, a dona Maria Helena, que é uma mulher guerreira, que tem sempre lutado ali por aquela comunidade do Jardim Colônia. Então, quero dizer para ela, parabéns, e conte com o nosso gabinete aqui, que está de portas abertas, para ela ir atender naquilo que estiver no alcance da gente, conte conosco, dona Maria. Parabéns aí para a senhora e para toda a sua equipe da nova diretoria da Associação de Moradores do Jardim Colônia. Obrigada. Quero falar um pouquinho também da nossa caminhada pela Vila Zezé, acompanhando ali o nosso lugar, a manutenção que está sendo feita lá na Vila Zezé, e ali de novo estava presente eu, o prefeito Isaías, o vereador Abner esteve por lá também, o vereador Valmir, assessoria da vereadora doutora Marcia, e do doutor Rodrigo Salamão, e se o Aderbal estava por lá também, Aderbal? Você não conseguiu ir, não é, Aderbal? Ele foi no 22 de abril, mas ele tinha um outro compromisso, não conseguiu ir na Vila Zezé. Mas está aí, estamos acompanhando lá, fiscalizando esse trabalho lá, que está ficando muito bonito, aquela limpeza daquela praça ali, ficou bacana, e a revitalização da Vila Zezé inteira. Então, parabéns aí aos moradores, e o prefeito Isaías, que levou o nosso lugar para a Vila Zezé. E agora também falando um pouquinho da Mulher Cidadã, que estivemos aqui reunidos no Dia da Mulher, 8 de março, onde estive aí indicando a dona Vani, que é moradora lá do Jardim Paraíso, uma mulher guerreira, que sempre esteve aí à frente dos projetos, dos conselhos, e a dona Vani saiu da cidade de Jacareí, eu me lembro muito bem uma das vezes aí, que foi até em Brasília, representando a cidade de Jacareí. Então, parabéns à dona Vani, e parabéns a todas as mulheres que fizeram aqui, receberam aqui a homenagem pelos vereadores. Cada um dos vereadores indicou uma pessoa, uma mulher cidadã, e quero parabenizar, além da dona Vani, que foi indicada a minha, a todas que estiveram presente, recebendo essa homenagem. Eu agora gostaria de mostrar, deixar os meus contatos, eu não vou conseguir passar o vídeo hoje, porque falta um minutinho só, gostaria de deixar os meus contatos ali, gabinete 7, telefone 3955-2212, e o WhatsApp ali também, o celular, que é 99782-6851, tem também ali o Facebook, e estamos sempre à disposição, aquelas pessoas que queiram nos procurar, tem alguma reivindicação a fazer, estaremos à disposição no gabinete 7. Será sempre um prazer poder atendê-lo, e na medida do possível, a gente vai aí atendendo as pessoas aí, que, como todo mundo sabe, o vereador não tem o poder de executar. A gente apenas somos uma voz de vocês, da comunidade lá fora, um pouco mais forte aqui na Câmara Municipal, para cobrar o Executivo. Então, nós cobramos também, assim como vocês, municípios, mas contem com a gente, aquilo que estiver no alcance, estaremos juntos, sim, e unidos, seremos bem mais fortes para lutar pela melhoria na qualidade de vida das pessoas. Uma boa tarde, agora sim, uma boa tarde a todos, e até a próxima sessão, se Deus quiser. Fique com Deus. E aí Obrigado.